Fala pessoal, deputado federal Carlos Jordi, estou aqui em Petrópolis, local onde eu vi aquela triste tragédia decorrente daquelas enchentes. Estou ao lado de Wesley Barreto, uma pessoa que tem sido incansável nesse momento aqui, ajudando a população, arrecadando doações para tornar a vida dessa população sofrida um pouco melhor. Te parabenizar, irmão, por todo o trabalho que você tem feito. Pessoal, sou Wesley Barreto e quero agradecer ao deputado federal Carlos Jordi por atender o nosso pedido, de olhar para o Petrópolis, de investir recursos na nossa cidade para a reconstrução de Petrópolis. Quase um milhão de reais estão vindo para a saúde pública do nosso município para ajudar a vida das pessoas. Deputado, muito obrigado por esse senso humanitário e Deus continue abençoando o seu trabalho. Eu que te agradeço por tudo, amigo. Eu atendi, obviamente, o seu pedido do seu grupo por saber que o município de Petrópolis precisava desses recursos. Nós remanejamos as nossas emendas parlamentares e destinamos 920 mil reais para a saúde do município, num momento como esse em que precisa de muita ajuda, força e união de toda a população para melhorar a vida do cidadão petropolitano. Vamos juntos, irmão. Amém. Muito obrigado. Todos por Petrópolis.